Música Muito boa tarde, a festa na aldeia já invadiu o parque temático molinológico, o decorre em junta, aliás, desdobra-se em três freguesias, esta iniciativa, Ultravanca e Loureiro. Agora é a vez da mesa de conversa da freguesia de Loureiro, temos connosco várias associações, instituições e também a junta de freguesia para dar conta da importância deste evento, mas também para falar um pouco das atividades que têm programadas agora para este ano. Passo a apresentar quem se senta connosco, ao meu lado, o presidente da junta de freguesia de Loureiro, José Queiroz, também connosco José Augusto, presidente da Acrefa, Fábio Gonçalves, é o coordenador da formação do Clube Desportivo de Loureiro. À minha direita tenho o Manuel Terra, presidente da Banda de Música de Loureiro e ainda António Rodrigues, presidente da Associação de Solidariedade Social de Loureiro. Antes de mais, muito boa tarde a todos, obrigada por se juntarem a nós mais um ano. Começamos com Loureiro, mas também teremos mais tarde Travanca e UL, também aqui sentados nesta mesa para falarem um pouco sobre as suas atividades. Passo naturalmente a palavra primeiro a José Queiroz, presidente da junta de freguesia de Loureiro. Começo a perguntar a importância desta iniciativa que recupera tradições e costumes antigos e que traz aqui uma nova vida a esta zona do Parque Temático. Boa tarde a todos. De facto assim é, isto é uma atividade, ou é uma festa já com alguns anos, é uma festa que pretende promover aquilo que são os costumes aqui da nossa terra, das nossas freguesias, do nosso Conselho. É muito importante, este espaço é um espaço extraordinariamente belo, o dia está fantástico e de facto espero que ocorram aqui muitas pessoas. Isto é importante porque é importante porque permite às associações, algumas delas, estarem aqui presentes, tanto com a gastronomia, como aquilo que fazem, tanto em termos de artesanato, como outras atividades. É importante porque promove o UL, basicamente o Loureiro, Pinheiro e Travanca, mas também todo o Conselho. É sobretudo um espaço que se abre à nossa comunidade, aos nossos locais, mas também a gente de fora do Conselho. Só por isso acho que já vale a pena. Muito bem. Loureiro está presente, tem duas associações aqui com atividades específicas a decorrer. A Crefa, responsável por organizar os jogos tradicionais e também com uma tasquinha de comos e bebes, e também os AMLD, os Motardes de Loureiro, que também estão presentes aqui com uma exposição de motas antigas. Também uma palavra para estas associações que se envolvem diretamente com este evento e que são da sua freguesia. A Crefa está aqui desde a primeira hora. A Crefa é uma associação empenhada e dedicada às tradições, àquilo que no fundo vem tentar reabrir ou reatar aquilo que é o nosso passado. A Crefa está aqui desde o início com o restaurante, está aqui com os jogos tradicionais, e é uma associação que é muito virada para os nossos costumes e tradições. Os AMLD também são um grupo recente ainda, mas muito disponíveis, muito participativos, sempre prontos a colaborar. Estão também eles aqui, um grande venhaja para eles também. Muito bem, muito obrigada José Caroz. Daqui a pouco vamos falar mais um bocadinho, mas agora passamos a palavra a José Augusto, Presidente da Crefa. A Crefa que está aqui desde a primeira hora. Olhando para este evento que já começou há alguns anos, que balança é que pode fazer, tem vindo a crescer, e a Crefa também tem acompanhado esse crescimento. Muito boa tarde. É um facto, esta festa está a crescer, portanto já não é a nível de freguesia, já não é a nível de concelho, é uma festa já a nível nacional. Estão aqui pessoas, já tive o prazer de falar com pessoas que estão de Porto e de Braga, e até uma senhora de Viana do Castelo. É realmente uma festa que está em fase de crescimento, e não há dúvida nenhuma que isto é um local magnífico, é espetacular, é um local paradisíaco, e nós estamos aqui também com a gastronomia, a fazer as regiões assim à mesma, à moda antiga, como é tradição. Estamos com jogos tradicionais, estamos aí com força, com quatro elementos nos jogos tradicionais, e temos acompanhado a festa na aldeia, em todos os locais onde esta festa se realiza, e é com muito orgulho que digo, também porque é uma zona muito mais proporcional esta zona, é onde tem mais gente. não é dizer mal das outras aldeias onde se tem realizado a festa, pelo contrário, fazem muito com aquilo que têm, mas aqui é onde há mais aglomerado pessoal, e é onde há... É onde o projeto tem tido mais sucesso, não é? De todas as aldeias. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Porque temos que ver também a parte populacional, há aldeias em que esta festa se realiza, tem 20 ou 30 habitantes, e no dia da festa também tem o seu progresso, porque vai também muita gente de fora das aldeias visitar as aldeias, que o objetivo também é esse, é dar a conhecer a Portugal, as freguesias de... E eu estou a falar, por exemplo, de Paradela, que é uma freguesia transmontana, estou a falar de Mogador, que é uma freguesia também transmontana, estou a falar de Rido Noura, que é uma freguesia transmontana, e que se não for realmente estes eventos, passam ao lado, passam ao lado, algumas delas são aldeias históricas, como é o facto do Rido Noura, mas têm que ter esta... E temos que darmos parabéns às pessoas que se lembraram de organizar estes eventos. Exato. Os jogos tradicionais ainda são procurados, como é que têm sido, ainda estamos a começar, mas que tipo de jogos tradicionais é que vocês têm, e como é que também tem sido a reação das pessoas? Os jogos tradicionais são sempre um sucesso, jogam os novos e jogam as pessoas mais antigas, querem recordar como é que andavam com o arquinho, ou recordar como é que jogam a malha, ou recordar como é que jogam o jogo de burro. Sem dúvida que as pessoas deixam de lado os computadores durante meia hora e dedicam-se, dedicam-se sem dúvida, aos jogos tradicionais. E aí quero fazer uma referência. Nas aldeias, a participação é de 90%. As pessoas aderem mesmo e, aliás, nós como já andamos neste projeto desde o início, as pessoas já nos conhecem. As pessoas já vêm ter connosco e perguntam antecipadamente a Crefa vem aqui, o que nos eixe de orgulho. Porque as pessoas já nos conhecem, já somos uma família, nós já conhecemos aquelas pessoas todas. E vimos algumas crianças, portanto, este projeto tem seis anos, se não me engano, cinco ou seis anos, e há pessoas, há crianças que nós vimos com cinco anos e que agora têm dez anos e conhecem-nos. Isso é um orgulho para nós, para a Crefa, porque já vem ter connosco e dizer vamos lá, já estivemos aqui ano passado, já estivemos aqui há dois anos. É, sem dúvida, uma alegria. A gente faz isto com muito, 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 muito gosto, muito prazer. E é, sem dúvida, tem boas, boas recordações. Nós temos boas recordações de todas as aldeias onde passamos. Exato. Há muitas atividades no calendário da Crefa, não se esgota aqui. Para breve, o que é que podemos esperar desta associação? Nós, para já, no dia 15, vamos estar na Feira dos Perdões em Loureiro. É uma atividade recente, não estávamos a contar com ela, não estava no nosso plano de atividades, mas, como o nosso Presidente disse, nós estamos sempre disponíveis para participar. No dia 21 e 22 de setembro, vamos ter a habitual festa da Amizade, que é uma festa já com tradição na freguesia. E este ano, como novidade, nós introduzimos sempre, em todos os anos, uma novidade, vamos ter um encontro de troca de sementes e plantas e que, para a divisão que nós temos, temos pessoas que vêm de vários pontos do país. Portanto, nós temos pessoas já inscritas para ir lá, para montarem as banquinhas, pessoas de Cantanhete, pessoas de Bagos, pessoas do Porto e de Gaia, pessoas da Arouca. Portanto, é um evento que nós incluímos na nossa festa e que me está a entusiasmar muito, principalmente a mim, e que, embora nos dê muito trabalho, estou convencido que vai ser o arranque para um sucesso de futuro. Portanto, no primeiro ano, as expectativas já são grandes, eu já tenho enormes expectativas neste encontro, mas estou convencido que, muito brevemente, vamos ultrapassar o Afesta na Aldeia. Nós, neste dia, vamos ter uma exposição de plantas seculentas, atenção meninas, atenção meninos, cá meninos que gostam, vamos ter uma exposição de seculentas mais de 200 variedades, vamos ter uma exposição de plantas medicinais, aquelas plantas que, antigamente, os nossos avós, bisavós, curavam as maleitas, portanto, vamos substituir os beroronges, é assim que se chama, essas drogas, portanto, há plantas que substituem isso, e nós vamos ter lá, também, perto de 150 plantas diferentes, e com a identificação da planta, e para que é que a planta serve. Vamos ter um workshop, como fazer um espantalho, que vai ser a mentora dos espantalhos em Oliveira das Mães, a dona Conceição, e o grupo dela, vão estar lá durante todo o dia, as pessoas só têm que levar roupas, porque nós vamos fornecer os enchimentos e os paus, neste caso, portanto, as senhoras, as famílias, as famílias, o objetivo é as famílias, que querem fazer um espantalho, levam as roupas, levam as roupas e fazem o espantalho. E nós vamos ter um workshop, ainda sobre a utilidade das ervas silvestres, aquilo que é uma praga para as juntas freguesias, que tem que andar lá com os cantoneiros, arrapar as plantas, pois essas plantas, todas essas plantas têm utilidades. E vai lá, um engenheiro agrônomo de Cantanhese, um senhor que eu conheci, que tive o prazer de conhecer, com todo o prazer, um senhor terra a terra, vai levar um grupo das pessoas que quiserem e se interessar por este tema, vai levar uma valeta e vai dizer, estas plantas servem para isto, aquela planta servem para aquilo. Todas as plantas que nascem espontaneamente, todas as plantas têm a sua utilidade. Ou são repelentes de insetos, ou são repelentes de cobras, ou servem para saladas, ou servem para curarem feridas, ou servem para fazer chás. Todas as plantinhas que nós muitas vezes até dizemos que são pragas e que andamos com produtos químicos a tentar combatê-las, todas elas têm a utilidade. E esse senhor, mais que eu, vai explicar às pessoas para que é que aquelas plantas servem. Portanto, vai ser um workshop muito, 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 muito útil e também educativo. Portanto, principalmente para as pessoas mais novas. Vão respeitarem muito mais as plantas que encontram nas valetas. Portanto, isto é no dia 21. Como eu disse, isto está incluído nas festas da amizade. Durante o dia todo vamos ter lá a gastronomia, que não devia deixar de ser. Como eu disse bem, pessoas de longe chegam ali, não há que comer nem beber. nós temos que ter capacidade de resposta para que as pessoas comam e bebam. À noite vamos ter um bailarico e a festa não termina aí. Continua no dia 22 com mais uma novidade. É uma concentração daqueles carrinhos que não precisam de carta, que depois chamam-lhe os papas reformas e qualquer coisa assim. Nós vamos ter uma concentração, vamos ter uma concentração desses carrinhos, que também é inédito, que eu saiba que nunca se fez. Há faça de motorizadas, faça de bicicletas, faz-se não sei o quê. Nós vamos fazer uma concentração disso logo na parte da manhã e à noite vamos ter um conjunto que é o que se chama ponto X de bólga, portanto, durante a tarde. A festa terminará quando as pessoas quiserem. Se quiserem continuar para segunda-feira, terça, a gente tem lá espaço para as pessoas acamparem, para ficarem lá autocarabanas, não temos problema nenhum em que as pessoas permaneçam lá a semana inteira. Em vez de ir bólgar, podem ficar na acrefa. Estão reunidos os ingredientes-chave para uma festa da amizade à altura. Vamos agora passar a bola. Fábio Gonçalves, coordenador da formação do Clube Desportivo de Loureiro. Fábio, em primeiro lugar, umas palavras também em relação a este evento. Está a festa na aldeia, uma comunhão com a natureza, com tradições e costumes antigos. Faz todo sentido este evento realizar-se aqui nesta joia que é o Parque Temático Melinológico. Antes de mais, boa tarde. Sim, acho que qualquer evento que haja para dinamizar a Rula, a Loureira, a outra banca, são sempre eventos de louvar. E tenho que dar os parabéns antes de mais às pessoas que organizaram isto, porque é sempre um evento que toda a gente fala e que toda a gente está à espera e que acaba por ser um marco no ano de Oliveira das Meias. E pronto, toda a gente que está aqui, que passa e que vem, vê a quantidade de gente que por aqui anda e as atividades que são várias, que ocupam o fim de semana completo. E pronto, já é sempre uma situação que começou a ver com o agrado, mesmo sendo uma associação que acaba por passar um bocado não se inserir tão bem dentro do conceito, visto que é uma associação desportiva e poderia haver um ou outro sítio que conseguíamos entrar, mas pronto, neste início a dano é sempre complicado. A época está a começar, os treinos estão a se iniciar, estamos a preparar tudo para arrancar e acaba por ser complicado. Muitas vezes as pessoas até guardam para o fim de agosto para marcar as feiras porque até lá tivemos a tratar de tudo e este ano houve sintético também foi uma coisa que atrasou muito o início do trabalho ou pelo menos a preparação do início do trabalho porque os trabalhos vão começar esta semana ainda mesmo. Já começaram na semana passada mas o grosso vai começar esta semana. De resto, tenho que dar aqui também os parabéns às associações de Loureiro porque acho que estão aqui bastantes e que trazem eventos com qualidade e trazem sempre a qualidade que Loureiro habitua toda a gente de Oliveira das Meis a ver e basta aqui ouvir a quantidade de atividades que a senhora da Crefa tem para ver que o dinamismo não falta em Loureiro. É uma questão de saber onde é que as coisas acontecem e querer aproveitar um bocado disso. Acho que em princípio convido a todas as pessoas a vir porque acho que sim que é um evento que vale a pena visitar. Muito bem. Fábio, falando sobre o arranque desta época vocês agora não devem ter mãos a medir para tanto trabalho. Como é que está estes preparativos? A pré-época já arrancou? Sim, a pré-época já arrancou para algumas equipas mas ainda agora quando eu sei daqui vou para lá porque temos que preparar tudo para começar esta semana. Atrasou um bocadinho porque lá está o sintético as obras do sintético atrasaram depois também houve o problema do muro tivemos ali uma série de situações que tivemos que ir aviando mas acho que sim acho que esta semana vamos arrancar com força e vamos arrancar até com um número se calhar recorde de atletas visto que iríamos ter até a equipa de sub-22 e possivelmente de veteranos por isso acho que temos que ter tudo a ponta para que este ano tenhamos um número recorde de atletas inscritos na Associação de Alveiro o que é bom para nós e para o Conselho para a Frensia. O bote desportivo de Loureiro é já uma referência na formação para os escalões é que vocês têm tem todos não este ano não vamos ter juniors pelo facto de que o número de atletas que tínhamos dava para fazer equipa mas como é uma idade que tem as universidades começou a ser um pouco complicado conciliar conforme vamos falando com os atletas havia muitos que não conseguiam vir treinar outros que não conseguiam estar presentes e então para treinar com poucos atletas e visto que este ano houve a criação do show 22 decidimos passar os atletas que tínhamos juniors para o show 22 pronto é ali um escalão que tem entregue mas de resto petidos traquinas benjamins infantis iniciados juvenis e show 22 estimam-se quantos atletas mais ou menos assim inscritos neste momento confirmados temos à volta de 120 120 mais ou menos agora visto que vamos ter o sintético que temos o sintético possivelmente iremos passar isso já temos começamos a ter já bastantes atletas a vir de freguesia já à volta que era uma coisa que até agora era complicada o sintético também veio-vos dar mais condições em termos de atratividade até agora já tínhamos alguns resultados e trabalho feito até agora o sintético veio trazer as condições para as pessoas poderem dizer assim vamos então apostar no Loureiro visto que eles agora estão a competir num nível de igualdade com os restantes clubes daqui da zona e é pronto um miúdo que seja de Oliveira ou que seja de Valga ou que seja de São Vicente que ande por ali na zona acaba por muitas vezes poder vir para o Loureiro quando antes nisso que é pensava em vir para o Loureiro até porque os resultados da última época existiram tivemos equipas a disputar campeonatos distritais e tudo e as pessoas conhecem e sabem que a qualidade de trabalho existe e este ano está a haver uma aposta forte a nível de treinadores a nível de equipa de staff técnicos desde psicólogos a nutricionistas a equipas médicas está a haver até porque a certificação dos clubes agora obriga a isso claro mas pronto é uma aposta que está a haver aposta que envolve também dinheiro obriga-nos a ter que gastar e ter que despender dinheiro que nestes clubes é sempre escasso mas que esperamos que no futuro venha a ter retornos porque é esse o objetivo do Loureiro e acho que no futuro podemos estar um bocado otimistas com o que pode o clube trazer acho que é uma sensação que marca ali um bocado a comunidade em Loureiro até porque temos agora tido bastante atividades e tentar dinamizar um bocado também tudo que seja um bocadinho extrafutebol e as pessoas estão a aderir por isso acho que também no futuro é olhar com otimismo porque acho que o clube despedido Loureiro tem tudo para poder dar frutos que o Loureiro merece muito bem muito obrigada Fábio Gonçalves ainda vamos falar mais um pouco depois de uma última ronda mas agora vamos passar o microfone a Manuel Terra presidente da banda de música de Loureiro umas palavras também em relação a esta festa na aldeia é um evento que já nasceu em 2013 estamos em 2019 e parece que tem vindo a crescer de edição para edição umas palavras em relação a esta iniciativa sobre a iniciativa acho que não há muito mais a dizer é de louvar é uma grande iniciativa e dinamiza um sítio espetacular que precisa também de ser dinamizado não só com a festa na aldeia mas com durante o ano todo é um sítio apresível respeitar o rio acho que é uma uma necessidade já falamos nisso em edições anteriores respeitar o rio para que o rio passe aqui limpinho será um sítio muito bom para trazer os nossos filhos e vir aqui passar umas tardes de lazer quanto à nossa participação na festa na aldeia não é perfeitamente o nosso âmbito não estamos assim muito muito no âmbito deste evento mas também estamos na altura época alta da banda de música portanto não é muito fácil participar mesmo querendo agora como vimos já a Crefa está aqui e isto sim é o âmbito deles e participam e participam bem e portanto acho que está muito bem entregue a representação do Loureiro às associações que aqui vêm porque fazem muito bem e bom e pronto e valorizo muito o espaço espero que ele seja dinamizado e que se mantenha o desenvolver dele porque faz falta num conselho como Oliveira das Meiras um espaço verde e que traga cá pessoas muito bem falou em época alta mas a banda de música de Loureiro este ano teve quase sempre em época alta teve muitas iniciativas muitos projetos como é que avalia até agora esta empreitada lançaram um livro porque era já um desejo muito antigo também apresentaram um novo CD no final já do ano passado penso eu como é que tem sido feita esta caminhada esta caminhada tem sido dura temos de admitir que tem sido dura e embora nos estejamos orgulhosos dela ela tem sido dura o lançamento do livro é sem dúvida é o ponto alto desta época é um sonho de décadas digamos assim e que acabou por ser uma realidade este ano portanto foi o ponto alto acho que toda a gente que teve oportunidade de folhear o nosso livro admitiu e foi muito bom a banda não tem épocas baixas é que nós temos sempre atividades mas é época alta está precisamente nesta altura em que as rumarias festas e rumarias acrescentam muito mais àquilo que é atividade normal da banda sempre que solicitados fomos solicitados este ano para a festa na aldeia não podemos porque amanhã temos serviço aqui perto portanto não podemos estar presentes com muita pena nossa aquilo que nos era pedido não era difícil e teríamos todo o gosto em participar quem sabe para o ano o faremos aliado a isso vamos ter as comemorações dos 120 anos de existência da banda porque comemoramos agora cada ano que passa acho que é sempre importante marcá-lo e comemorá-lo dignamente vamos participar também a pedida junto da freguesia na Feira dos Perdões porque acho que a banda deve estar presente em tudo que seja iniciativas da freguesia dentro da sua disponibilidade dentro da sua possibilidade e também um bocadinho dentro do seu âmbito e portanto estamos aí sempre a bombar já estamos a preparar a época de 2020 porque isto é mesmo assim as rumarias começam em junho e nós já estamos a pensar na época a seguir porque há comissões de festas que assim trabalham que mal acabam a festa querem logo marcar com a outra banda e já estamos a trabalhar na época e a pensar em coisas diferentes para podermos realmente manter um grupo de 70 pessoas no máximo de atividade possível Exatamente A banda está de boa saúde a banda e a escola de música que também estão Agora estamos e vamos falar concretamente na escola de música porque é cocluxo da banda portanto é ela que nos mantém no fundo que nos mantém vivos e ativos é a formação tal e qual como no futebol que há a possibilidade de evoluir a venda de formação a banda é exatamente o mesmo nós precisamos de formação musical para conseguirmos elementos elementos com capacidade artística para que a banda seja uma grande banda digamos assim portanto estamos a arrancar com a escola neste momento estamos a tratar todo o período de inscrições horários professores e essas coisas todas isto dá muito trabalho e da maneira como é feito porque não somos ensino oficial trabalhamos com os nossos meios as coisas são muito mais difíceis como toda a gente sabe mas temos uma boa escola temos feito um bom trabalho e acho que as pessoas terão uma mais valia em ter os filhos a aprender música na EBML Escola Banda de Música de Lourenço e quantos alunos já agora mais ou menos é que vocês têm por ano? nós tivemos 80 alunos de ensino de escola de música portanto nas vertentes formação musical e instrumentos sendo que temos um instrumento que é o piano que não sendo um instrumento da banda portanto tem muita procura e agora vamos ter também guitarra possivelmente e portanto tendo procura nós procuramos dar também essa possibilidade às pessoas de terem os meninos a aprender piano ou guitarra mas damos especial atenção aos instrumentos que a banda necessita não é verdade? porque isso é importante para nós mas tivemos cerca de 80 alunos fora aquele pré-escolar em que nós temos um protocolo com as escolas de Loureiro em que uma professora da formação musical da banda vai dar aulas de formação musical ao pré-escolar e ao primeiro ciclo também é bom para captar não é? exatamente isso é muito bom para captar e é muito bom para aquele protocolo que eu não me canso de agradecer que nós temos com a EB23 de Loureiro em que as nossas aulas funcionam lá porque a banda não tem instalações suficientes nem muito perto disso para poder ter uma escola a funcionar nos moldes que temos a escola portanto o protocolo que temos assinado com a EB23 permite a utilização daquele espaço ao sábado que está livre e portanto isso para nós é uma mais-valia e agradecemos do fundo do coração essa colaboração da parte da Câmara Municipal neste caso que está diretamente ligada agora com as escolas e da direcção do agrupamento de escolas Loureiro e mesmo da Junta Freguesia que tudo faz para que estas coisas sejam possíveis e haja acordos desta natureza Muito bem muito obrigada Manuel Terra passamos agora a António Rodrigues Presidente da Associação de Solidariedade Social de Loureiro antes de mais boa tarde obrigada por estar connosco perguntar também uma impressão sobre esta festa na aldeia já tive a oportunidade se calhar de passar aqui um bocadinho e visitar o Parque Temático Melino Lógico o que é que lhe diz esta edição? Eu congratulo-me o facto de estar aqui presente tenho a minha tarefa facilitada porque todos os interlocutores que me antecederam já abordaram sevejamente essa questão mas não deixarei de não referir portanto a beleza que este espaço representa a possibilidade que disponibiliza as pessoas para estarem juntas reunidas conviverem e dinamizarem também este local portanto associo-me a este evento e acho que é uma excelente iniciativa que deve continuar a ser feita nos próximos anos portanto também sinto-me aqui representada a minha instituição sendo-se representada pelas coletividades que estão aqui envolvidas diretamente neste evento que é o caso da Acrefa e dos Amigos Motares e portanto dado que também as características da instituição que eu aqui represento não se adaptariam muito bem a estar neste tipo de evento Exato e já agora falando sobre a Associação de Solidariedade Social de Loureiro as valências que tem falar um bocadinho do trabalho que tem vindo a desenvolver em prol sobretudo da terceira idade Sim, falar da IPSS é quase repetir-me constantemente porque efetivamente não houve grandes evoluções em termos de número de utentes continuamos com os nossos acordos todos preenchidos tem sido um caso de sucesso a instituição representa e tem um papel importantíssimo na freguesia quer para a freguesia quer para as autarquias quer para as pós-familiares e para os próprios utentes e portanto tem sido esse o trabalho que nós temos vindo a acarinhar e a fazer com muito gosto e com muito amor por aqueles que mais precisam e portanto continuamos nessa senda e portanto com o sucesso que tem sido previsto e que tem sido possível Muito bem e que projetos é que vocês acalentam para o futuro? Neste momento não há projetos novos o que nós pretendemos é efetivamente manter um excelente trabalho um excelente apoio às pessoas e a quem mais precisa da instituição não existe neste momento em carteira nenhuma iniciativa nenhum projeto novo Muito bem em concreto quais são as valências que tem a associação de solidariedade social Temos creche o pré-escolar o centro da dia e o apoio ao domicílio Muito bem estão todas cheias todas as vales e com lista de espera Muito bem a lista de espera é muito longa em determinadas valências é mais longa principalmente a creche e o pré-escolar a creche e o pré-escolar é uma tendência é uma tendência que tem vindo se há uns tempos se calhar a creche e o pré-escolar porque houve uma altura em que havia poucos nascimentos que haveria menos gente agora sentem que mudou essa tendência ou vocês sempre tiveram essa valência cheia Eu já estou há três mandatos nesta instituição e sempre me debati com dificuldades de vagas portanto tivemos sempre lista de espera e uma grande dificuldade em colocar todos os pedidos e todas as necessidades que nos surgiam portanto nunca tive dificuldades em ter carência de utentes Exato Se tivesse que eleger dificuldades que a associação naturalmente atravessa quais seriam? Eu não considero isso uma necessidade eu considerava isso é uma necessidade mas devia de ser uma obrigatoriedade porque efetivamente na nossa freguesia e na área onde nos situamos penso que se justificaria um lar de seriedade porque nós nem que não fosse uma obra muito grandiosa mas se conseguíssemos ter um lar aí com 20 25 camas seria excelente para aquela zona e para aquela instituição mas é muito complicado neste momento Muito bem mas sentem essa procura mesmo não tendo a valência há pessoas que nos procuram Mesmo não tendo somos muitas vezes solicitados com dificuldades das famílias e até a própria segurança segurança social muitas das vezes necessita de colocar pessoas e portanto e não tem Muito bem E também não tem Equacionam essa possibilidade já pensaram sobre isso? Nós já equacionamos mas entretanto as estratégias e portanto e as regras para a construção do lar alteraram-se e seria financeiramente incomportável para a instituição nos termos em que nos são propostos se se alterarem os pressupostos orçamentais com certeza que nós iremos estar atentos e iremos interessar-nos em avançarmos com o projeto desse Muito bem Continua o trabalho o trabalho é diário nesta associação de solidariedade social de Loureiro constante 24 horas por dia Há sempre uma pequena coisa que é preciso resolver mas cá estamos para isso E tem também uma equipa motivada para isso Aliás eu não compreendo que nenhuma instituição consiga ter sucesso se não tiver os seus colaboradores e os seus técnicos motivados Tem que haver motivação de todos tem que haver empenho e amor à causa porque isso é importante Muito bem Estamos a entrar na fase final da entrevista vai dar agora uma mensagem final a cada um mensagem que queira deixar António Rodrigues pode ser em relação a esta festa na aldeia pode ser em relação à própria Associação de Solidariedade Social de Loureiro o que entender uma mensagem queira deixar a quem assiste Aproveito para felicitar mais uma vez as pessoas que defendem e trabalham neste projeto Acho que é bom para as três freguesias envolvidas mas não só É bom para as pessoas é bom para o Conselho e será certamente bom para a região norte porque não porque ouvi aqui um dos diretores presentes dizer que encontrou aqui pessoas das mais diversas zonas da região norte do país Portanto isso é importante é porque a mensagem passa sempre que as pessoas têm conhecimento que este evento existe E portanto em termos também da minha instituição que aqui represento é dizer às pessoas transmitir às pessoas que tudo faremos e que tudo vamos continuar a fazer para o bem da instituição e para o bem das pessoas É esse o nosso grande objetivo É servir Muito bem Muito obrigada por estas palavras Manoel Terra também uma mensagem rápida a deixar Pronto eu mais uma vez felicito todas as pessoas envolvidas neste projeto é um grande projeto Gostaria muito que houvesse uma preocupação e lançar o desafio ao Sr. Presidente da Junta que este lugar se prolongasse até Loureiro e todos nós sabemos que há mais rio para além dos moinhos e que poderíamos ir até à minhoteira e ficaríamos aqui com um excelente espaço de parque de parque verde e pronto está toda a gente de parabéns e toda a gente que me esteja a ouvir e desde já lanço um cumprimento ao auditório das meias FM e aos meus colegas de painel que sempre que ouviram falar na banda de música de Loureiro nós estamos por aí em qualquer lado a fazer qualquer coisa que é o nosso lema Muito bem Muito obrigada também Manoel Terra José Queiroz responder também a este desafio deixado aqui pelo Presidente da Banda de Música de Loureiro este desafio deixado também aqui à Junta para um esforço para que esta festa possa prolongar-se também até Loureiro Eu compreendo sei o que é que Manoel Terra estava a falar aliás é uma preocupação não é só minha nem de outras pessoas o núcleo de Loureiro como vocês sabem não tem atividade ou não tem tido nem o ano passado nem teve este ano é um núcleo que fica muito afastado e que depois não tem seguimento e por aí não ter atividade é evidente que é uma aspiração da freguesia de Loureiro e se calhar também pelo menos já pensaram nisso o município pelo menos de certeza já pensaram nisso era fazer um caminho que ligasse esta zona à Minhoteira a sair à Ponte da Minhoteira e aí sim aí talvez consigamos de uma forma mais ainda maior envolver os loureirenses neste parque e nesta festa relativamente ao resto deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de incentivo a quem promove esta festa a todas as nossas associações aqui presentes e aquelas que não é o seu âmbito ou por uma outra razão qualquer não puderam estar mas que no que toca ao Loureiro eu tenho um carinho muito especial por todas as nossas associações não só as que estão aqui hoje mas todas as outras são associações fundamentais para a vida das nossas terras assim como a festa na aldeia também se nós repararmos é tudo muito muito assente nas associações e no associativismo e por isso as nossas associações sejam elas as associações desportivas culturais seja a IPSS são fundamentais para a vida da nossa terra e neste caso de Loureiro e basicamente a isto dá também os parabéns das medidas FM e a vocês todos por fazerem este trabalho extraordinário de divulgação e de levar a todos aquilo que vai ser no trabalho de cada um de nós Muito bem muito obrigada já agora convido para a Feira dos Perdões quero deixar fui falado aqui durante esta mesa é organizado pela Junta 15 de Setembro recupera uma tradição muito antiga e vamos lá ver como é que corre no dia 15 de Setembro esta Feira dos Perdões exatamente não sabia se era permitido claro que sim mas pronto aproveitar então a oportunidade para convidar primeiro dizer o que é a Feira dos Perdões a Feira dos Perdões é uma tentativa de de reavivar uma feira antiga que havia em Loureiro terá acabado há sensibilmente 50 anos era uma feira anual que se realizava no dia 14 de Setembro de cada ano onde vinham pessoas de várias localidades Loureiro nesse tempo era um tempo de passagem digamos vinham ali pessoas de Ovarda Mortosa de Veiros de 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 vender vender e comprar como é evidente isso acabou aquilo era basicamente o que se fala muito é nas cebolas mas as cebolas ainda vamos ter não vamos ter gado nem vamos ter as cangas nem os carros de bois porque de facto já não faria sentido e ninguém as iria comprar mas vamos tentar revivar essas tradições e no fundo isto é o que é isto é é importante sabermos para onde é que queremos ir onde estamos mas é importante também sabermos de onde viemos e é essa tentativa essa recuperação das nossas tradições que este ano a Junta encarou a realização da Feira dos Perdões espero que venham e que seja uma boa iniciativa Muito obrigada José Queiroz fica aqui o convite para aparecer em Loureiro será no Argo da Lumiere no dia 15 de Setembro no dia 15 de Setembro que é também o dia da Nossa Senhora da Lumiere costuma ser uma festa só com precisão uma festa religiosa e tem esta feirinha vamos fazer a feirinha da parte amanhã e à tarde vamos ter a missa e a precisão como temos tido nos anos anteriores Muito bem muito obrigada José Queiroz Obrigado pela oportunidade José Augusto também uma mensagem a deixar a Crefa está aqui em força é um convite a passarem por aqui não é? Pronto o convite está lançado venham venham comer no rejão venham jogar venham jogar nos Jogos Internacionais tragam os vossos netos tragam os vossos filhos e ensinem-lhes como é que havia de jogar eu aproveito esta oportunidade também para dizer às pessoas que no dia 21 vamos ter a troca de sementes e qualquer pessoa pode trazer os feijões que tem lá em casa e que numa mancheia de feijões e que troca por outra uma mancheia de feijões ou por hervilhas portanto não é necessário estar inscritos para terem uma banquinha não é necessário ter uma banquinha imaginem que tem uma planta que tem um excesso de plantas pegam dois ou três vasos e estão sujeitos a levar duas ou três plantas novas para casa daquelas que vocês gostam portanto façam-nos esse favor visitem a Crefa participem na feira de sementes e tem tantas alternativas tem tanta coisa que dizeram não gostam de troca de sementes mas gostam dos regiões não gostam dos regiões levem também os vossos filhos para fazer os pantalhos tem tantas alternativas que não há desculpa absolutamente nenhuma desculpa para não irem à Crefa no dia 21 de setembro Muito bem muito obrigada José Augusto Fábio Gonçalves mensagem também pelo Clube Desportivo de Loureiro a deixar a quem nos vê e a quem nos ouve Assim a mensagem é um bocado da repetição do que foi dito aqui é dar-nos parabéns porque novamente o evento está muito bem organizado está num local muito bom e este tipo de convívio e de evento é sempre de louvar dar também um cumprimento a todos os meus colegas aqui da mesa porque são todas as associações e o Sr. Presidente da Junta que muito fazem pelo Loureiro e que estão a participar e que estão com uma boa participação e quanto a nós é esperar que num futuro que possamos também entrar aqui por algum lado ou por um buraquinho a nível de brincadeira com miúdos ou uma exibição qualquer há sempre uma hipótese de entrar havendo vontade e havendo um bocadinho de tempo mas acho que sim acho que é um evento que o Loureiro beneficia bastante e convidar a toda a gente a passar por aqui este fim de semana o tempo está bom não está muito calor não está aquele calor que mostrei o ano passado por isso acho que sim acho que é passar por aqui que irão ter um dia agradável um fim de semana agradável muito bem muito obrigada Fábio Gonçalves obrigada a todos por estarem presentes nesta mesa de conversa freguesia de Loureiro em destaque não há festa na aldeia vamos ter ainda as freguesias de Travanca e UL também aqui aos microfones das meias FM e das meias TV vamos também captar alguns dos momentos altos desta iniciativa decorre este fim de semana no Parque Temático Molinológico e das meias TV